Até 2087, é o orelha que dita a brisa Brisa não, vou pra vocês copiar, fechou? Copia aí, fica com Deus 2K87 Tinha que ser o de orelha Nem a NASA entende meu bonde Na X1 ela joga a bunda Os tralha segue forte na fonte Doutrinando todas vagabunda A F aqui é 800 A corda diamante africano O boné abatorta supreme Sou fã do preto e ela faz uns anos Sou do Costa, são de qualidade Em São Paulo, nós que tá na cena Sou do tipo que ama a vaidade Bater sempre as gata no esquema Com o tempo fui elogiado Ganhei logo o troféu do ano Por ser aquele artista raro Que geral anda se inspirando O estilo, embrasado Umas rimas, diferente Amor tem a porta no V Uma joia que não é ruim, tem várias no pente Choque nelas, pique Pikachu Só rock no naipe do Davi Um salve pro bonde do 7-1 Que tem várias rimpas cantando aqui Aê, orelha! Tá preocupado comigo, fode? É vários corre nesse mundo louco É várias minas, tudo no interesse A fiel e um qualquer no bolso Depois do baile em pica pra rave O tal da Lou deixou nós mais psico A bala trouxe adrenalina Injoente fica na bocada Agora tô só curtindo a vida Injoente fica na bocada É vários corre nesse mundo louco É várias minas, tudo no interesse A fiel e um qualquer no bolso Depois do baile em pica pra rave O tal da Lou deixou nós mais psico A bala trouxe adrenalina Injoente fica na bocada Agora tô só curtindo a vida Agora tô só curtindo a vida Agora tô só curtindo a vida Eu sou fã da Supreme Sou fã do preto e ela faz uns anos Sou do fãs da saúde e qualidade Em São Paulo nós que tá na cena Sou do tipo que ama a vaidade Bater sempre as gata no esquema Com o tempo fui elogiado Ganhei logo o troféu do ano Por ser aquele artista raro Que geral anda se inspirando O estilo embrasado Umas rimas diferentes Amor tem a porta no vio Uma joia que não é um hit Tem várias no pente Choque nelas, Pink e Pikachu Só rock no naipe do Davi Um salve pro bonde do 71 Que tem várias rinfos cantando aqui Aê orelha! Tá preocupado comigo no fote? É vários corre nesse mundo louco É várias minas, tudo no interesse A fiel e um qualquer no bolso Depois do baile em pica pra rave O tal da Lua deixou nós mais psico A bala trouxe adrenalina Injoente fica na bocada Agora tô só curtindo a vida Injoente fica na bocada! É vários corre nesse mundo louco É várias minas, tudo no interesse A fiel e um qualquer no bolso Depois do baile em pica pra rave O tal da Lua deixou nós mais psico A bala trouxe adrenalina Injoente fica na bocada Agora tô só curtindo a vida Vamos lá! Headste Directed! Headste Co Headste k E aí